Fala galera, beleza? Hoje estou viajando de ferryboat e me mudando para a Ilha Norte. Aproveitando que estou embarcado, vou contar para vocês um pouco do que viver aqui na Ilha Sul, todas as aventuras que passei. Mas antes de você começar a assistir o vídeo, não deixe de se inscrever, dar um like e fazer um comentário, e principalmente compartilhar. Você vai estar ajudando muito a gente aí e as outras pessoas a conhecer um pouco mais sobre a Nova Zelândia. Então roda a vinheta da poltona! Pessoal, tive muitos momentos especiais na Ilha Sul. Foi lá que vi a neve pela primeira vez, em um voo de helicóptero muito, muito legal, no qual eu pude conhecer os glaciers aqui da região da Ilha Sul, um local chamado Franz Josef, que fica na costa oeste. Também vi belas paisagens a caminho de Queenstown, e que a natureza faz parte presente em todos os momentos. Vi lagos, glaciers, florestas e tudo mais. Galera, estamos aqui a dois minutos do bungee jump. Dois minutos para o bungee jump. E em Queenstown também, eu fiz um salto de bungee jump, foi muito irado. Ei, Leon! Uau, ele está muito assustado. Mas o lugar que mais me encantou se chama-se Christchurch. Fiquei em um camping maneiríssimo, com pessoas incríveis. Conheci uma das cidades mais belas e mais legais da Nova Zelândia. E eu vim para a Ilha Sul, vim pela West Coast, fui para Queenstown, mas, cara, estava muito frio. Muito frio, estava no inverno. Então eu resolvi ir para um camping para poder ter um aquecedor elétrico. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque a quantidade de pessoas que eu conheci, a quantidade de pessoas que me ajudaram e que eu pude ajudar também, quer dizer, a confraternização. Porque dentro de um camping, você tem uma cozinha, você tem um banheiro, você tem essas facilidades, esses facilities de todos, que você acaba convendo para as pessoas. E, na verdade, essa convivência, você acaba trazendo amigos, experiências novas, né? É isso que eu busco na vida. Como vocês sabem, trabalho como motorista e aplicativo. Durante algumas corridas, ouvi muitas histórias, pessoas muito legais e pude conhecer melhor a cidade de Christchurch, trabalhando como Uber. Então, galera, sabe o que eu descobri? Que essas meninas são lá da Irlanda. E foi maior coincidência, né? Porque eu já morei na Irlanda, como vocês sabem, né? E então, para mim, eu estou até emocionado. Eu realmente gosto. Emocionado. É muito bom. É isso aí no YouTube? Sim. Ah! Oi, no YouTube! Oi, pessoal! No YouTube, ok? Isso significa Uber Driver em Christchurch. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Subscreve para o Leo. Subscreve, like, e comentar abaixo. Onde vai o Leo ir próximo? Em uma dessas corridas, conheci a Rachel. Ela me apresentou a Trade Staff, a maior e melhor companhia de recrutamento da Nova Zelândia. E fechamos uma parceria para quem tem o Work Holiday Visa, que é trabalhar na Nova Zelândia. Se você quiser conhecer melhor a Trade Staff, nós temos o link aí que você pode acessar. E se você tem, por se vista de trabalho, o Work Holiday Visa, você também pode aplicar para um trabalho. Mas nem tudo é trabalho. Em Christchurch também tem passeios muito bacanas, seja na Praia de Samener, no Teleférico, na cidade de Littletown. E também em outros locais, como Jardim Botânico, museus, museus, parques e também o bondinho. Outra coisa que é muito legal que eu fiz foi o passeio de gôndola pelo rio Avon. Então, recomendo Christchurch como um dos pontos mais belos turísticos. E também para quem quiser vir morar na Nova Zelândia e trabalhar, muita oportunidade de trabalho e vocês vão gostar bastante. E por essas minhas andanças, eu conheci pessoas muito legais e fiz grandes amizades, como as minhas amigas alemãs Hannah e Verena, o Mark, que trabalhava no camping, o Russell e a Katie e outras pessoas que eu não esqueci os nomes agora, mas que foram muito, muito importantes na minha estadia em Christchurch. E passeios maravilhosos pelo Monte Cook. Passeios de caiaque e sobre histórias daquela região. Isso tudo você pode ver nos nossos vídeos anteriores, que eu vou estar colocando o link na descrição aí. Enfim, foram momentos únicos que eu vou levar para sempre comigo. E se você quiser ver mais esses vídeos inteiros, não esqueça de assistir nossas playlists no canal. Deixar no comentário. E se gostou, conta para a galera e pede para compartilhar, se inscrever e dar um like. Assim você ajuda o Leo From Real a crescer e alcançar mais pessoas. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado. E tamo junto aí, galera. Um grande beijo para vocês. Até mais. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês.